Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo, começando mais um vlog. Que saudade que eu tava de gravar vlog. Acho que tem mais de... tem muitos dias que eu não gravo vlog aqui pra vocês. Aí hoje eu vou começar um vlog. Hoje é uma sexta-feira e eu não ia começar esse vlog agora, tá? Mas aí eu vou começar porque essa semana foi muito corrida, gente. Laura tá ligando o ar-condicionado, me focou. Mas eu já vou lá. Peraí que eu volto. Gente, coloquei ali um desenhozinho rápido pra ela, né? Porque às vezes a tela ajuda, gente. Eu não gosto de estar colocando tela pra Laura. Eu só coloco tela realmente na hora que eu vou precisar fazer alguma coisa que não dá pra fazer com ela. Tipo, agora eu vou ter que varrer a casa e ela não vai deixar, né? Vai ficar chutando o lixo, vai sentar no meio do lixo. Aí não dá certo. Mas é esse vlog de hoje, gente. Já deixa aquele like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E ah, gente, eu sei que vocês estão muito curiosos pra ver o vídeo. aqui do quintal. Mas no domingo, que é depois de amanhã, eu vou comprar as pedras. Eu resolvi não comprar aquela pedra branca. Porque ficaria muito caro. Vou mostrar pra vocês. Peraí. Ficaria muito caro. Ia dar mais de 500 reais e eu não tenho esse dinheiro. E também eu sei que as pedras depois, elas ficam meio escuras. Pelo menos as que eu tenho aqui, não ficou. Mas ela não é branca. Eu vou mostrar pra vocês. Ah, e a manta. Muitas pessoas falaram da manta. Eu já tinha comprado a manta, a manta bidim. No vídeo anterior tem uma parte que eu tô mostrando, eu pegando a manta, né? Que eu comprei. Só que eu tinha comprado... Nossa! Apenas um metro pra ver quanto eu ia precisar. Agora eu já sei quanto eu vou precisar. Aí eu comprei as plantinhas. E essa pedra branca... Deixa eu abrir aqui que eu fechei a porta. Então, gente. Essa pedra branca... O que eu tava falando? O que eu tava falando, gente? Socorro! Como eu esqueço? Rápido. Mas enfim. Eu vou mostrar aqui. A gente não fez por isso. Aí no lugar eu vou colocar aquela brita mais grossa. Essa aqui é a mais em conta no momento para mim. Tem um local aqui embaixo onde a gente pegou as outras pedras as outras vezes. Que também dava pra gente catar as pedras. Mas aí a gente tá sem tempo. Essa semana mesmo, por exemplo. A gente... Foi a semana inteira. Porque minha mãe precisou tomar a bolsa de sangue novamente. E tá em falta. Aí foi a semana inteira a gente indo lá. E como eu sou de outra cidade, gente. Isso dificulta muito. Até pra gente fazer a doação. Dificulta demais. Porque em outra cidade é mais de três horas de viagem de ida e volta. Né? E eu tenho uma bebê. Isso dificulta... Não tá sendo fácil. Mas vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Tá? Aí não dá pra gente catar as pedras. Aí eu vou colocar a brita mesmo. E aí a gente usa a nossa criatividade. Tá? No domingo a gente vai gravar e finalizar esse vídeo. Gente, olha como tá. Já sequinho. Ficou bem bonitinho. Acho ele assim, cru. Com essa cara de cimento queimado. Muito bonito. Né? E combina com toda a minha cozinha gourmet. As plantinhas estão ali. Ó. A gente colocou nesse cantinho. Porque a gente vai plantar no mesmo dia. Que arrancar a grama e colocar a pedra. Aí a gente vai colocar a brita mesmo. E aquelas pedras brancas. Lembrei o que eu ia falar. A gente coloca ao redor daquelas plantinhas. Inclusive quando essa plantinha crescer. Vai ficar muito bonito aqui. Muito, 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 muito bonito. Aí também vou ter que dar uma organizada ali na área gourmet. Que tá muito sujo, gente. Só que às vezes eu quero fazer muitas coisas. E não dá porque eu tenho uma criança, né? Tem uma criança no nosso pé. A gente não faz tudo. Eu sei que vai ter mãe aparecendo e dizer que... Eu faço tudo com meu filho. Tá? Tá bom. Então tá. Quer um prêmio? Aí eu vou começar aqui. A organizar aqui. Que tá uma bagunça. Foi a semana toda saindo de carro. Pra outra cidade. Então a casa ficou de pernas pro ar. Aí hoje meu marido, ele foi terminar um serviço. Que ele tá fazendo em uma fazenda. Que também a semana toda ele quer terminar esse serviço. Que é rapidinho. Mas aí ele... Como dirige pra gente, né? Leva sempre eu e minha mãe. Aí ele não pôde fazer. Tá? Mas é isso, gente. Bora lá. Primeiro eu vou começar pelo meu quarto. Que é o primeiro lugar. Onde eu tenho que arrumar. Olha só, gente. Que a dona Laura aprontou. Subiu nessa cadeira. A gente tava conversando. Aí deixou essa cadeira aqui. Aí ela pegou a bandeja. Ficou na ponta do pé, na cadeira. Aí a cadeira escorregou pra casa. E essa planta aqui, ó. Que é o bem-pouco dela. Gente, as crianças vão botar a gente do coração. E a gente não tem controle. Aí fica na cabeça dela. O vaso. É Deus que é levinho. Essa planta não... É bem levinha. Aí sujou tudo aqui. Agora eu tô varrendo. Enquanto eu tava ali. Organizando. Dobrou no zinçol. Meu Deus, até açúcar derramou. Vem, minha filha. Agora eu vou limpar. Porque senão ela faz um alvoroço com essa terra que caísse. Olha só, gente. Que a dona Laura aprontou. Subiu nessa cadeira. A gente tava conversando. Aí deixou essa cadeira aqui. Aí ela pegou a bandeja. Ficou na ponta do pé, na cadeira. Aí a cadeira escorregou pra casa. E essa planta aqui, ó. Que é o bem-pouco dela. Gente, as crianças vão botar a gente do coração. E a gente não tem controle. Aí fica na cabeça dela. O vaso. É Deus que é levinho. Essa planta não. É bem levinha. Ai, sujou tudo aqui. Agora eu tô varrendo. Enquanto eu tava ali organizando. Dobrou no zinçol. Meu Deus, até açúcar derramou. Vem, minha filha. Agora eu vou limpar. Porque senão ela faz um alvoroço com essa terra que caísse. Ela pausa pro almoço. Tô fazendo aqui o almoço de Laura. E também vou fazer o nosso. Tá? Aí eu vou fazer o macarrão. Porém, eu vi que não tem alho. Eu vou ter que esperar meu marido chegar pra fazer o nosso. Vou fazer o macarrãozinho com queijo. Pra Laura. Como não tem alho, eu vou fazer assim mesmo. Aí eu vou fazer o macarrão normal, sem alho. Aí eu coloquei alguns temperinhos. Que eu tenho aqui. E tomate, azeite, sabe? Pra dar um gostinho. Aí eu coloquei o peixinho. Que ela ama tilápia. Ela é apaixonada. Aí eu coloquei aqui pra ela, pra, sabe? Um temperinho bem natural. E aí Dona Laura dormiu. Olha só que hora foi dormir, gente. Eu tô mais de uma hora tentando botar a família pra dormir. Mesmo assim, foram duas tentativas de colocar ela lá no... Na cama, né? Agora eu tenho que enviar um vídeo pra aprovação. Eu vou terminar de editar. E volto pra terminar de organizar a casa. Que tá de pernas pro ar. Aí a gente... Eu almocei. Não fiz o macarrão. Porque não tinha o alho. Meu marido chegou. E ele não ia na rua comprar o alho. Então a gente comeu arroz, feijão mesmo. Que eu tinha congelado. E carne. Carne frita. Aí eu vou editar agora. E envio já pra aprovação. Que é até uma publicidade. Pro Instagram. Da casa, né? Não, aqui é pro YouTube. Mas esse combo é pro Instagram da casa. Meu primeiro trabalho no Instagram da casa. Gente, que por sinal, se vocês não me seguem... Eu vou mostrar aqui o meu Instagram da casa. Que é esse aqui, ó. Arroba Casa da Lady. Tem 109 mil seguidores. E eu posto bastante lá, ó. Eu posto direitinho. E eu amo, gente. Eu amo mesmo. E agora é o meu primeiro trabalho pago no Instagram da casa. Eu amo. Mal terminei de editar. E olha só quem acordou, gente. Acho que eu vou pedir pra minha cunhada ficar um pouquinho com ela. Porque se não, eu não vou terminar esse vídeo. Muita hora me chamando. Muito menos consegui organizar a casa. Porque agora eu vou ter que fazer alguma coisa pra ela comer. Né? Alguma merendinha da tarde. Oh, meu Deus. Deixa eu pegar ela lá. Oh, doido. Deu fé da bolsa. Tá mexendo na bolsa, ó. Oh, meu Deus. Deixa eu ir lá pegar. Se ela der fé. Do cartão de vacina dela que tá na bolsa. Ó. Tchau, tchau, tchau. Gente, deu uma ajeitada aqui. Passei um paninho, barrita, tudo cheirosinho. Aí agora eu vou lá e minha mãe. Tá chovendo. Tá chovendo. Passei pano aqui, passei pano lá fora. Nem mostrei pra vocês, eu acho. Né? Aí eu vou lavar meu cabelo daqui a pouco. Fiz assim, sabe? Esse... Esse coque aqui. Né? Aí eu... Só falta aqui dar um jeito na cozinha. Que eu vou ter que lavar a louça que eu sujei agora. Tem até resto de comida. E aqui meu marido lavou na hora que chegou. Aí eu vou guardar daqui a pouco. E vou fazer o macarrão ainda hoje. Mas tá tudo cheirosinho. E também eu vou passar um pano ali na geladeira. Mas agora eu acho que eu vou lá na casa da minha mãe. Ver Laura. E também tomar um café. Né? Que inclusive eu liguei agora à tarde. Pra ver se já tinha as bolsas de sangue. Pra ela tomar. E não tinha o tipo de sangue dela. Só que dessa vez não tinha a vaga. Quando não é uma coisa, é outra. E é um sentimento, gente. De impotência que vocês não tem noção. Vocês não tem noção de como eu me sinto. Como se... Descarregou a cabelo. É como se... A gente não pudesse fazer nada. A gente vê a pessoa precisando. A gente vê a pessoa sofrendo. E a gente não poder fazer nada. Nada. Porque como não tem vaga, gente. Como não tem vaga pra tomar sangue. Acho que fica cinco pessoas na sala. Eu acho. Tem cinco cadeiras. Coloca mais cadeiras, gente. Como é que pode? Eu acho isso um absurdo. Desde terça-feira. Minha mãe precisando de sangue. E não ter vaga. Não existe. Isso aí não existe. Pra mim isso não existe, gente. Não existe. Não existe. Não existe. Voltei, gente. Vou aproveitar pra organizar agora o quarto de laudo. Tá? Meio que uma bagunça. Ela pega as roupas. Quita no balde e joga tudo no chão. Essa aqui é roupa limpa. Eu coloquei roupa dela pra lavar. Inclusive tá cheio de roupa lá na máquina dela. Aqui até eu tenho que levar a máquina pra consertar. Vou ver se eu consigo depois do São João. Porque aqui não tem assistência na minha cidade. Então eu tenho que procurar em outra cidade. Aí eu vou organizar aqui agora as roupas. que eu tenho aqui. Porque se não fica aqui, ela joga tudo no chão. E é roupa, viu? Muita roupinha miudinha. Tem um monte ali já pra eu... colocar no varal. Porque eu não uso a máquina pra secar. Eu não sei nem pra quem eu tenho lave seca, né? Mas que às vezes a gente precisa. Tem vezes que a gente quer uma emergência. e quer que a roupa fique seca, né? Aí por isso que eu gosto da lava seca. Eu acho também esteticamente bonita. Se essa não der certo, eu vou comprar outra. E se eu comprar e continuar manchando, aí eu desisto de ter a lava seca. E aí Where are you, where are you, where are you, where are you It's the end of the weekend, but I still wanna turn up Yeah, I still wanna turn up All I want is to go again, but you ain't picking your phone up Why are you messing my head up Any night, any day, let me take you away All I need is just saying yeah, yeah, yeah Better nights, better days, when you're here with me, babe Cause you're all that I crave, so I wonder O quarto arrumado, só não ligue pra esse lençol que não tem nada a ver Porque eu acabei de lavar o que tava na cama, né Que é branquinho, então tem vezes que a gente não tá com opção não Eu não tenho muito lençol desse, de elástico Lençol mesmo pra colocar aqui de solteiro não, eu tenho até que comprar Deixa eu ajeitar daqui, ó Queria tanto mudar já a decoração do quarto, mas não dá certo Porque só de pensar em arrancar esse pozeria eu já sinto uma dor de cabeça E ali eu tenho que arrancar aquilo ali, o bagulho Esqueci o nome Esqueci o nome Ó, o negócio que segurava o docel É aqui a poltrona que eu tô doida pra vender Vou vender E aqui esse colchão fica aqui, gente Porque esse colchão eu coloco aqui Ela não cai mais, mas mesmo assim eu coloco o colchão E tem dia que ela dorme no colchão, no chão Porque ela se movimenta bastante E tem dia que eu acordo no meio da noite Cadê Laura? Não tá na cama Tá o quê? No colchão Ela dorme no colchão geralmente também Aí tem dia que eu olho no meio da noite e ela tá no colchão e depois ela tá na cama E vice-versa Por isso que eu gosto de colocar o colchão Porque ela é meio que acostumou a dormir no colchão E se eu tirar, talvez ela durma no chão, né? Então é melhor deixar Eu não sei até quando, porque eu tenho que vender o berço também Aí quando eu vender, eu quero vender o colchão também Mas quarto, ok Agora eu vou tentar arrumar lá o quarto de hóspede Mas agora eu vou estender as roupas dela Até, gente, esqueci ontem de finalizar o vídeo, não foi? Ontem eu... Ai, gente, coloquei o vídeo errado pra Laura Que eu tô colocando aqui, que eu vou editar esse vídeo agora Aí ontem eu não consegui mais, gente Finalizar o vídeo Dobrei a roupa e tudo mais Depois eu tomei aquele banho prêmio Não gravei pra vocês o banho prêmio Aí jantei, fui dormir Porque no outro dia a gente ia tentar novamente Pra ver se minha mãe ia tomar o sangue de novo Aí a gente foi hoje Só que não deu certo novamente Aí amanhã é domingo Eu vou ver se segunda... Laura Eu desliguei a TV, fui Ô, gente Aí eu vou ver se segunda eu consigo Ver um lugar pra ela tomar esse sangue Que não seja lá nesse hospital Porque também não tá dando jeito Tá? Mas eu creio No nome do senhor que vai dar tudo certo Eu vou editar esse vídeo aqui Tá, gente? Vou finalizar ele por aqui Vou editar e postar ele agorinha mesmo Tá? Então me desejem sorte aí Nessa jornada Junto com minha mãe Aí amanhã a gente vai finalizar O jardim aqui do fundo Se der certo, né? Aí a gente vai finalizar o jardim E eu mostro no próximo vídeo pra vocês Mas foi esse vídeo de hoje, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Peço desculpa pela minha vibe assim Um pouquinho baixo, sabe? Mas é isso mesmo É a vida Tá? Então foi esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Clica no curtir Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Então é isso, gente Tchau Até o próximo vídeo